E para fechar o ano de 2022, uma ideia bem legal, que já tem muitos vídeos por aí em algumas plataformas. Mas quero compartilhar a minha experiência. E uma ideia também para você poder fazer essa pintura com os dedos. Fui contratada para um casamento, para uma pintura ao vivo de uma árvore, nos tons de lilás. Preparei a pintura base, o tronco e os galhos da árvore no ateliê. E no local do casamento, os convidados e os noivos deixaram suas digitais. Finalizei a pintura com os dedos e o resultado foi simplesmente maravilhoso.